Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender no Windows Vista 7 e 8. Ou seja, o Windows XP, como ele não tem mais suporte pela própria Microsoft, ele é muito antigo, não é recomendado utilizar ele e por isso também não vamos dar suporte. Estamos utilizando aqui o Windows 8.1, a versão mais recente. E o que acontece? Quando você abre o Inkscape nele, você vai mexendo nas configurações dos seus objetos. Ah, eu quero criar aqui um retângulo. Beleza. Se você vier aqui Shift, Ctrl, F e na abazinha contorno, você mexe no contorno dele. Você aplica uma cor de contorno, vermelho por exemplo, e pode botar um contorno bem grande de 100. O que acontece? Quando você vai trabalhando com seus objetos aqui no menu, seja ele um retângulo, seja ele um círculo, ele acaba reconhecendo essa sua configuração. O Inkscape, quando você abre ele, ele tem aí a sua configuração padrão. Olha só, você vai modificando os objetos, trabalhando com estrela, com objetos aqui, e o que acontece? Essas configurações que você aplica aos objetos, ela vai ser reconhecida quando você abrir de novo. Ele não está mais na configuração padrão. Então, imagina que você mexe em 10 objetos, muitas coisas, aqui no menu de ferramentas. E quando você abre ele, você tem que ir lá manualmente um por um, apertar Shift, Ctrl, F, por exemplo, vir em contorno, botar o contorno que você quer padrão. Fazer essas coisas é resetar as configurações padrões. Como que você simplifica isso para isso de uma forma mais fácil? Vou fechar o Inkscape, eu não vou salvar. Fechar sem salvar. Se eu abrir ele aqui de novo, iniciar e escrever Inkscape, eu vou clicar para abrir o Inkscape de novo. Ó, ele está abrindo. Abriu, beleza. O Inkscape está aqui aberto. Ah, eu vou criar um retângulo. Olha só, ele reconheceu a última configuração minha de contorno e de cor do objeto. Se eu tivesse saído e botado o fundo preto, por exemplo, o que aconteceria? Quando eu abrisse o Inkscape, ele ia abrir nessa mesma configuração. Como que você reseta todas as configurações do Inkscape para o padrão? Para que você não fique fazendo isso toda vez que você abre ele. Às vezes, essa configuração aqui, para um determinado tipo de desenho que você for trabalhar, é legal. Beleza. Você modifica, põe a tonalidade aqui, um contorno. E ficou legal para você. Nesse trabalho. Quando você começa um novo trabalho, é interessante que a configuração do Inkscape esteja padrão. Não é? Por que? Porque, às vezes, uma configuração de contorno é válida para um. Para outro, já não é válida. Então, você começa a dar configuração padrão e não ficar resetando manualmente. Como que a gente faz isso? Eu vou fechar o Inkscape de novo, que eu já mostrei aqui como exemplo. O que eu vou fazer? Aqui na sua pasta do Windows, meu computador, você vai acessar o disco que tem aí a instalação do seu Windows. No meu caso, é Descolocar o C. Você, antes de colocar o C, entra na pasta Usuários. Na pasta Usuários, ele vai listar todos os usuários do seu computador. Apertando o menu Iniciar, dá para você descobrir qual o seu usuário. No meu caso, é a Jimmy Games 01. Eu entro no Usuário. E aqui, eu tenho as pastas do meu usuário. Beleza. Qual é o único detalhe aqui? O único detalhe aqui, é você acessar as propriedades da sua pasta. Aqui no Windows 8, ele tem essa opção aqui, Exibir. E você tem esse atalhozinho, que ele te mostra itens ocultos. Você tem duas formas para fazer isso. Ou você clica aqui, e ele te mostra essa pasta oculta. Então, você aí que já utiliza o Windows, você tem que saber como mostrar pastas ocultas. Como que você faz isso? Acessando as propriedades de pasta. Beleza? Olha só, ele mostra aqui. Eu desmarco, ele não mostra essa pasta oculta. Se eu vier em opções de pasta, aí que praticamente qualquer versão do Windows tem essa aba aqui, opções de pasta. Você vai em modo de exibição, dessa barra de rolagem. E tem aqui, mostrar arquivos e pastas ocultas. Aplicar, ele aplica o mesmo efeito. Qual a diferença dos dois? Nenhuma. A única diferença é que aqui é um atalho mais fácil. Em vez de você acessar mais abas, você entra aqui, dá um clique, e ele já te mostra a pasta oculta. Muito fácil, né? Se você quiser restaurar padrões, você pode marcar aqui, ó. Não mostrar, ó. Ele vai restaurar padrão. Mostrar, ele te mostra. Só isso. E só está te mostrando uma pasta oculta. Por quê? Porque essa pasta aqui, ele salva diversas preferências dos seus aplicativos que você utiliza. Se você acessar ela e não souber o que você fazer, ou deletar um arquivo que não pode, ele vai salvar certas preferências que talvez você não gostaria. Como a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente não vai ter nenhum problema para a gente. Você acessa aí a pasta app data. Aqui, ó. Roaming. E aqui dentro, ó. Tem diversos arquivos. Você entra aí na pasta Inkscape. Olha que legal. E na pasta Inkscape, tem esse arquivo aqui, ó. De preferências. Esse arquivo aqui, você pode deletar ele, ó. Botão direito. Excluir. Ó. Deletei. Preste atenção para deletar o arquivo certo. Aqui ele te mostra as partes que você foi acessando. Seu usuário. App data. Roaming. Inkscape. É só isso. Você acessou aqui, você pode até anotar no papelzinho. Por quê? Ah, vai demorar fazer isso? Não. É muito mais rápido você entrar nessa pasta e deletar esse arquivo, do que você toda vez ficar reconfigurando Inkscape. Então, a configuração dele vai estar padrão. Quando você acessa aqui, ó. O seu menu iniciar e abre Inkscape de novo, ele não vai ter mais aquelas configurações. E vamos ver na prática. Olha só. A partir do momento que você abre Inkscape, ele cria esse arquivo. Tá vendo? Só que esse arquivo, se eu botar o botão direito, abrir com o bloco de notas, que tem esse monte de nome aqui. Aqui, ele marca as configurações padrões de valores dos objetos. É um arquivozinho XML, ó. Então, ele vai apenas gerando de acordo com o que você for mudando. Ele tem os seus valores padrões. Quando eu for criar um objeto, ele já está na configuração padrão. Ele não está mais naquele contorno gigante, na qual que eu botei. Então, todas as configurações aqui, ó, que você trabalha de ferramentas, vai estar na padrão. Não é difícil fazer isso. E depois que você grava essa pasta no seu Windows, e você sabe como mostrar arquivos ocultos, você acessa ela muito fácil. Por exemplo, ó. Olha como que eu entraria, olha o tempo que eu levo pra entrar nessa pasta. Ah. Ah, hoje eu vou trabalhar no Inkscape. Beleza. Meu computador. Descolocar o C. Usuários. Meu usuário. AppData. Roaming. Cadê? Inkscape. E esse arquivo eu deleto, ó. Pronto. Só isso. Muito fácil, né? Leva aí nem um minuto pra eu acessar. Leva aí poucos segundos. E você resete as configurações do Inkscape muito fácil. Continue assistindo as nossas aulas do Inkscape. As aulas aí do projeto. As restas no nosso site oficial. Ieg.guarabo.com.br E se inscreva no nosso canal.